Querida, salva-se na paz de Jesus, amém? Minha vida em sacrifício, em todas as mãos, com você, em tributo vivo a ti, e o quebrantado em minha coração. Te amo e nada é bastante, te entendo, amor, te amo em tudo o que tem, e eu quero, Senhor, te amo e beijo a tua glória, por a minha dor. Te amo e beijo a tua glória, por a minha dor. E o brilho de poder, o brilho de viver e ser o certo em derrotar E exaltado para o telefone, eu não tenho que quitar do que O que me emprego é que eu? Eu me trevo! Eu me trevo! Eu me trevo! Jesus sou! Eu me trevo! Eu me trevo! Eu te compreendo por um exame Deus me jobou a minha voz Minha vida, minha vida Em tuas mãos Em tuas mãos Todo o meu ser Em tributo a ti Eu quero tratar Com a senhora Declare seu amor por ele Te amo e mara é bastante Sim, teu amor Te amo Te amo e tudo, tudo e tudo É que eu me sinto Te amo e me sinto a tua glória Por ar e minha dor Te amo e sei o teu Senhor Te amo e me sinto a tua glória Te amo e me sinto a tua glória Te amo e me sinto a tua glória Não tem que te dar Não tem que me sinto a tua glória Não tem que me sinto a tua glória Te amo e 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 me sinto a tua glória é os membros deIG a essas pontinhas as 판adas e procurar pra minha dor pra minha vida você não vai que vem e o céu e mesmo e o céu eu não quero eu não quero eu não quero eu não quero Amém.